Gordura no fígado, inchaço abdominal e até mesmo fígado sujo nunca mais depois desse maravilhoso chazinho aqui. Quem gosta de chá? Você prefere suco ou chá para cuidar do seu corpo? Deixe aqui nos comentários. Olá meus verdinhos, tudo bem com vocês? Aqui é a Paula com mais uma dica verde. E na dica verde de hoje, vamos falar de um chazinho maravilhoso para limpar o seu fígado sujo, acabar com a gordura no fígado e melhorar também a digestão do seu organismo, do seu metabolismo, a sua digestão vai melhorar bastante. Vários desconfortos vão embora com isso. Então já deixa aqui nos comentários se você gosta de cuidar do seu corpo de uma forma mais natural e quais são os ingredientes naturais que não pode faltar aí, tá? Deixa aqui embaixo e vamos fazer esse chá. Aqui eu tenho três ingredientes. Um é essa especiaria maravilhosa e tempero, que é o açafrão. Eu não tenho muito hábito de utilizar o açafrão como tempero, mas eu sei que tem muita gente que ele é indispensável. E é muito bom utilizar o açafrão como tempero. Só muitas propriedades dele acabam evaporando por conta do calor, né? Mas se você utiliza em uma saladinha, em uma receita mais fria, assim, você vai se beneficiar muito mais com os benefícios dele como tempero também. Mas eu gosto mais de utilizar ele como chá, que é um dos jeitos mais eficaz de você utilizar ele, tá? Aqui também a gente tem a erva doce, que também pra muitos ela é um tempero incrível. Tem gente que utiliza em frango, em carnes, né? Eu gosto mais de utilizar no chazinho. Gosto de fazer também enxaguante bucal com a erva doce. Já que ela tem um sabor bem, muito bom, né? E tem as propriedades que ajudam na limpeza da nossa boca, uma limpeza mais profunda. Então, fazer enxaguante bucal com a erva doce é uma excelente opção. Então, principalmente, assim, quando a gente tem dificuldade por conta do sabor da pasta de dente, ou às vezes de manhã, né? A gente tá com o estômago vazio e a gente não consegue escovar os dentes. Caso da pasta de dente, já conheci muita gente assim. Utilizar o enxaguante bucal pra dar, assim, uma limpeza breve na boca é muito bom. Óbvio que não substitui a escovação. Tem que escovar mesmo os dentes, tá? Mas ajuda bastante com o hálito. Na questão do hálito, você vai utilizar o enxaguante bucal de erva doce. Se vocês quiserem, posso trazer vídeo ensinando a fazer esse maravilhoso enxaguante. Pro nosso corpo, pro restante do nosso corpo, ela ajuda bastante com a digestão. Acelerar a digestão. Às vezes a gente come alguma coisa que não digeriu muito bem no nosso corpo. E a erva doce pode ajudar muito com isso. E a maçã, que não poderia faltar, né? Nossa estrela, e essa maçã tá bem grande. Essa maçã, eu descobri que é essa maçã que eu gosto. Só que eu não sei o nome dela exatamente. Em cada lugar ela tem um nome diferente. Eu não lembro como ela se chamava em São Paulo. Mas aqui, em Ponta Grossa, ela se chama maçã comercial. Só que eu não sei qual que é. Mas é essa maçã que eu amo, amo, amo mesmo, assim. Comeria dúzias dela de uma vez só. De tanto que eu gosto. Dessa maçãzinha aqui. E é ela que a gente vai utilizar. Mas você pode utilizar qualquer maçã, tá? Já aproveita e já me fala. Se você sabe um nome mais comum dessa maçã aqui comercial. E também se você... E qual maçã você mais gosta, tá? Pode ser até a maçã verde pra esse chazinho aqui. Agora eu vou partir a maçã. Porque somente a maçã e a erva doce que vão ferver. O açafrão a gente vai colocar apenas no final. Por isso o sabor dele vai estar até que bem forte, tá? Nesse nosso chazinho. Mas não se preocupe. Se vocês quiserem, pode até bater no liquidificador o chá. Pra se concentrar mais o sabor da erva doce, da maçã. E acabar disfarçando um pouco o sabor do açafrão. Mas é bem pouquinho o açafrão que a gente vai utilizar. Vamos começar colocando aqui, ó. Uma colher rasa de erva doce, tá vendo? Uma colherzinha de sobremesa rasa. E agora eu vou partir... Acho que eu vou partir a maçã mais uns em cubinhos. Pronto. Já cortei elas em pedaços menores. E vou botar pra ferver. Aqui nessa vasilha tinha 300ml de água. Eu vou ferver por 5 minutinhos, tá? Com a panela tampada, tá bom? E eu vou colocar pra ferver e eu já volto. Me aguardem aí. E o nosso chazinho, ele já está pronto, ó. Faz os 5 minutinhos que eu desliguei ele do fogo, tá? Que eu deixei ele abaixar um pouco, né? Que tava bem quente. Aí eu desliguei ele do fogo, mas deixei ele tampado. Aqui na xícara a gente vai colocar como se fosse açúcar. O açafrão. É um pózinho bem fininho do açafrão. Aí se vocês quiserem adoçar. Se você já experimentou o chazinho de açafrão e prefere ele adoçado, você já coloca aqui mesmo o que você vai usar pra adoçar. Açúcar, mel, o que vocês quiserem, tá bom? Então você pode colocar já aqui junto mesmo com o açafrão sem problema nenhum. Aqui eu vou pôr a peneirinha, né? Como eu falei pra vocês, vocês podem bater no liquidificador esse chazinho, tá? Bate a maçã, bate a maçã, erva doce, sem problema nenhum. E aí depois você vem e coloca na xícara aqui, ó. Junto com o açafrão. E aí é só misturar bem e tomar. Olha só como fica bonito esse chá. Eu gosto de tomar chá ou suco com cores assim, ó, bem forte. Só mexer bastante que o pozinho do açafrão vai acabar diluindo no chá, tá? Só tem que mexer bastante. Eu gosto mais desse chá quentinho, mas tem gente que gosta de chá gelado, então você pode esperar o chazinho ali da maçã e da erva doce esfriar totalmente, colocar na geladeira, deixar ele bem geladinho e misturar com o açafrão, tá? Na hora que você misturar com o açafrão, você já toma. Eu acho que também vale a pena você experimentar, caso você ainda não tenha experimentado e ver, porque muda principalmente o gosto do açafrão, ele gelado e quente. Então, acho que vale a pena você experimentar nessas duas temperaturas, tá? E se você por acaso já experimentou esse chá, deixa aqui nos comentários o que você achou do sabor e dos benefícios dele, tá? Compartilha comigo aqui sua opinião, sugestões de vídeo, sempre deixa algum comentário pra mim. Nem que seja só um emojizinho. E o emojizinho de hoje pode ser um solzinho, pra representar a cor do nosso chazinho que vai alegrar suas manhãs. O melhor horário pra mim tomar ele é sempre pela manhã, em jejum ainda, tá? Mas se vocês quiserem fazer ele parte do seu café da manhã, também pode, se você gosta de tomar chá. É que eu, pra café da manhã, tem que ser o cafezinho preto ali e o pãozinho ou uma bolachinha, mas tem que ter sempre o cafezinho. Não troca o cafezinho por nada. Quem aí também é assim? Mas se você gosta de tomar chá, suco, você é desapegada a isso, pode tomar o chazinho no café da manhã também, que vai ficar saboroso. Você pode fazer um favor pra mim? Tô contando com a sua ajuda, hein? Deixa o seu like se você não deixou agora. Final de semana maravilhoso e abençoado. pra vocês consigam descansar e fazer tudo o que vocês gostariam de fazer no final de semana, tá bom? E até amanhã com mais uma dica nova. Um grande beijo e um forte abraço. Tchau!